Que a história afindou, se equivocou Meus amados, recentemente está viralizando aí um vídeo Onde uma senhora magra, aparentemente com câncer Canta louvores e estão dizendo que ela é a flor de lis Mas isso ela própria vai explicar no vídeo que eu vou mostrar pra vocês Primeiro, eu quero que vocês dêem uma olhada no vídeo dela louvando Tá bom? Dá uma olhadinha aí A história afindou, se equivocou Deus vai mostrar pra quem, achou que terminou Deus vai deixar pensar que o projeto falhou Deus vai chegar depois, é pra impressionar Ele tá montando o contexto que ele quer impactar Deus lhe aviso logo, não pense que morreu Que a história acabou e que você perdeu Deus vai entrar no ambiente e proferar Com os olhos a fé passe a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E a sede desse antirão que é pra desistir Meu Deus está dizendo ainda existe Vida aí, ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afio pra você Ainda tem vida aí, vai voltar a viver Então meus amados, vocês acabaram aí de ouvir e ver Essa senhora aí cantando um louvor até bonito E aparentemente com uma voz meio que parecida com a da própria Flor de Lis Talvez fisicamente algumas pessoas achem isso também Eu particularmente não tem nada a ver com a Flor de Lis Na minha opinião Então pessoal, eu agora vou compartilhar o vídeo dessa mesma senhora se explicando Mas eu gostaria de pedir a você O seu joinha, o seu like A sua inscrição nesse humilde e simples canal Tá bom? Que você ativasse o sino também Pra você ir recebendo os próximos vídeos Que eu estarei postando por aqui E desse a sua opinião aí, o que você acha? Você acha que é a Flor de Lis? Ou não? O que você acha? Valeu? Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Aqui quem vos fala é a Ila Maiane Andrade Santos Pela misericórdia Missionária Maiane Pela misericórdia de Deus E ontem à noite passei a noite toda sem dormir Sentindo muitas dores E fui logo cedo ao hospital Cheguei do hospital Quase nesse espaço E me deparo infelizmente Com uma postagem desdenhadora Sobre a minha pessoa Mas Sou moradora da cidade de Ibecaraí Cidade natal Mas a minha cidade de origem é Cabralha Santa Cruz de Cabralha E todos que me conhecem E conhecem a minha índole Sabem muito bem Que eu não sou flor de lis Eu canto porque eu gosto De adorar o Senhor Jesus Cristo Se o que me mantém de pé Me mantém viva É isso É louvar E agradecer a Deus Sabe o que significa isso? Significa momentos de fé Fé Muitas pessoas não conhecem essa palavra Fé Porque é muito fácil pronunciar fé Quando você está com uma doença Tão sofredora, machucadora Para nós Principalmente para mim Que estou vivendo E para os meus familiares também Porque isso que eu ouvi hoje de manhã É sem noção nenhuma A pessoa usar a minha imagem Sem total conhecimento Sem total consentimento E ainda para Deus ganhar Dizer que eu sou flor de lis E quem matou meu marido Com cinco tiros É Então eu acho um absurdo Assim como Você está fazendo isso comigo Eu não sei qual é o seu intuito Não sei se está fazendo isso comigo Você pode estar fazendo Com outras pessoas Mas eu também posso te dizer uma coisa Da mesma forma Que você desdenha de mim Você desdenha de outro Só que assim Nós temos dono Quem serve a Deus Sabe O que o Senhor E a mão do Senhor Pode fazer Na vida de um Pelos seus filhos E aí eu peço Todos os meus amigos Que compartilhem Já que ele quer que viralize Vamos viralizar um vídeo real Porque ele não me conhece E ele está postando Isso sobre a minha pessoa Mas por que que ele Não coloca na página dele Ajuda Ele já veio Pelo menos alguma vez Na minha casa Perguntar se eu Ou os meus filhos Precisa de alguma ajuda Precisa de algum alimento Precisa de alguma medicação Mas de forma nenhuma Ele nunca veio Ele nunca veio Né A minha casa Para estar fazendo isso Mas para estar deslinhado Do meu sofrimento Ele tem essa coragem Mas cuidado Que ele fica Com a mão de Deus Tá Assim como eu conheci Ao Senhor Há muitos anos atrás Eu vou orar a Deus Que você possa conhecer Esse Deus Que eu conheço E peço Amigos Colegas Vamos viralizar Essa página Já que ele Tem tanto interesse Que viralize Mas que viralize Com Mensagens Verdadeiras Verdadeiras Vi alguns comentários Alguns amigos Alguns amigos Os irmãos Calói Maria É O missionário Caique Me defendendo Porque me conhece O missionário Calói Também Nós moramos Na mesma cidade E todos conhecem E todos conhecem Quem sou eu Então isso é um absurdo Então vamos viralizar Gente Me ajudem É tudo que eu peço Porque eu acho Que Flor de Lis Ela não usa sonda Né Ela não mora Numa cidadezinha Tão pacata Como a minha Né Mas que Deus possa Fazer uma obra Na vida desse moço Em nome de Jesus Desde já Muito obrigada Em nome de Jesus Tchau